Hoje falar um pouco de cenários de casa inteligente, você acredita que ou pensa que casa inteligente é só para trazer facilidades, aquele liga e apaga a luz? Não, serviços relacionados à automação podem estar ligado e garantir uma segurança para nossas casas e para nós. Você quer entender como? Esse vídeo faz parte do movimento VEDA, Vídeo Every Day in April. Hoje nós estamos no 16º dia e quem vai falar para a gente num vídeo muito direto e prático, inclusive você vai ver funcionando, a gente não fica só no blá 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 do que é possível, é o Eliane, CEO da Home In. Dá uma olhada como é que funciona e começa desde agora a aplicar isso na sua casa. E eu acredito que especialmente nesse tempo de pandemia, a gente vê que muita gente deixou suas casas nas capitais ou nas grandes metrópoles e migrou para o interior ou para a praia. E aí, como é que a gente faz para ter a segurança na nossa casa? Ou ao contrário, se você mora em grandes centros, mas tem o seu sítio ou sua casa de praia, como é que a gente faz para se prevenir e ter mais segurança? Contra roubos, contra ladrão e também, claro, as facilidades que não vão ficar esquecidas quando o assunto é casa inteligente. Convido também a você seguir a Home In, que lá você vai ver outros tipos de solução que podem te interessar. Então, até amanhã. Amanhã tem mais. Vídeo Every Day in April, Movimento VEDA. Tchau, tchau. Nesse projeto, nós utilizamos sensores inteligentes Wi-Fi. São sensores de porta, janela e em áreas monitoradas por movimento. Além disso, também automatizamos a iluminação e instalamos câmeras de segurança. Esses sensores, eles possuem central de alarme integrada, onde, através do aplicativo, é possível armá-lo e desarmá-los remotamente. Além disso, esses sensores permitem captar a iluminação e a temperatura do ambiente. São sensores ativos que, uma vez armados e, posteriormente, violados, eles disparam mensagem de alerta para os celulares que estão cadastrados, permitindo, inclusive, o acionamento das luzes e acesso remoto às câmeras em tempo real. Outra coisa interessante da solução é a possibilidade de construção de cenários. Por exemplo, o cenário viagem, quando acionado, irá simular a presença ligando e desligando as luzes alternadamente. Outro cenário, também, é a cena Master Off e Master On, onde é possível ligar e desligar toda a iluminação com apenas um clique. Este é o multissenso, é um sensor de movimento inteligente Wi-Fi. Ele também apresenta a temperatura e uma luminosidade do ambiente. Bom, ele pode ser armado e, uma vez violado, ele irá acionar as ferências da residência, a iluminação e enviar uma mensagem de alerta ao cliente. Eu vou fazer a demonstração da cena de segurança, ativando o alarme e, posteriormente, violando para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou fazer a demonstração da cena Master Off, com um dispositivo de búton, que pode ser posicionado em qualquer ambiente da residência, da preferência do cliente. E, uma vez pressionado, ele irá apagar todas as luzes da casa. E, uma vez pressionado, ele irá apagar todas as luzes da casa. E, uma vez pressionado, ele irá apagar todas as luzes da casa.